Pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá. Acorda, vela, vela, tabu, chá, pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá, pbua, chá. O país já não tem mais decência, e o povo tá nessa sombra. O povo tá nessa sombra. O meio do cansa decadência, mandando dinheiro pra lua. O povo precisa de emprego, o povo precisa de ajuda. E tudo ficando rico, nadando pro olho na brana. Pobre quebrado e falido, nadando no pôr sinalando Juro com média e drama, e mostro meu posto de vista Sei que já era capim, agora é por para a justiça Se tem uma tá tudo errado, e tudo termina em pílpia Não vou mandar meu recado, não fique dormindo no pílpia Levante meu chac sentado, saia dessa maricinha Mas o que é você acordado, ligado na parte farinha Novando o dinheiro do pouco, e a gente nessa agulha A crise pegou todo mundo em chego, estamos entrando Tem uma trilha para você, acorda Brasil, acorda Brasil Acorda Brasil, o crime só tá aumentando E a saúde na mão descuidando, nem libanês é de ano Vivendo de bolsa família, você não consegue um emprego Mas tem nepotismo em Brasília, salário não dá mais pra nada Em passão tá comendo é tudo, bebendo de pão e água E os presos comendo preso, não quero comer um pedaço de carne Tenho que morder, a minha língua parece piada Mas é de verdade, a crise entrou na minha vida Eu falei pra você, acorda Brasil Tchau, 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 tchau Obrigado.